Oi gente, é o canal Javalibre agora de volta todo vapor porque com um bebê não tem mais tempo pra quase nada e assim, eu tô com algumas impressões acerca de recém-nascidos e já que é o Javalibre que eu faço de uma forma mais contraída eu vou colocar aqui pra vocês. A minha impressão é de que a gente sofre muito em dois momentos da vida muitas vezes, muitos de nós sofrem muito em dois extremos da vida, quando tá muito velho ou os primeiros três meses nos primeiros três meses a minha impressão é de que tem muito sofrimento, eu não sei se eu tô muito influenciado pela leitura de Le Boyer o livro, Frederic Le Boyer, o livro Nascer Sorrindo, é um livro de 75, é todo um manifesto pro parto natural e tal pra ter um parto com menos sofrimento, mas ele tem uma afirmação lá que mexeu comigo, que é a seguinte de que os recém-nascidos, de que um bebê, quanto menor o bebê, mais ele sente intensamente o sofrimento ele tem uma sensação muito mais intensa do que nós do que o sofrimento, então sofre muito mais do que nós e assim, um bebê até três meses, muitos, de modo geral, choram muito e são assim vorazes em relação ao peito choram muito mesmo, eu tô vendo assim, tô experienciando isso e a experiência pessoal tá me trazendo um pouco dessa compreensão ou dessa sensação, agora a questão do sofrimento intenso, eu acho, isso pra mim, eu procurei eu acho que encontrei uma ou outra corroboração pra esse dado, claro que parece que ele especula, não sei o quanto que isso lá no livro dele, mas encontrei alguma coisa sobre isso, não lembro onde também e eu tenho uma lembrança da infância também, de que a dor era muito mais intensa e muito mais dolorida era bem pequeno e fui me tornando mais insensível, pode ver que tá chorando agora, não sei se dá pra ouvir aqui tá, por sorte agora a vovó tá cuidando e eu tô, né, aqui tendo um tempinho até pra fazer esse vídeo bem rápido outra coisa que também tem me impressionado muito é o contato, contato intenso de um recém-nascido até de um bebê com uma mãe e assim, no caso é muito mais intenso do que imaginava porque não sai do peito, isso impõe um cansaço muito grande pra muitas mães pode ser muito desgastante, então assim, o que um bebê é capaz de fazer com uma mãe nessa idade é uma coisa absurda e assim, e o que a natureza faz com os bebês também é uma coisa absurda no primeiro dia, quando havia só colostro, que é aquele primeiro pré-leite que sai do peito da mãe aquilo parece que não alimenta muito, e a minha impressão também é que ele perde peso o bebê nasce, ele perde peso, olha o sofrimento, gente, naqueles primeiros dias ainda quando muitos estão na maternidade e tudo, o bebê tá sugando pra caramba e sugando pra sobreviver ele tá desesperado e ele tá tentando, e a minha impressão é que ele passa muita sede e fome naqueles primeiros dias porque ele emagrece, sai com menos peso do que entrou tô até lembrando a fala de um colega, de um amigo, um grande amigo que no Facebook chegou a colocar assim, ela ainda não sabe, a gente não tem ideia do quanto que ainda vai sofrer o quanto que a gente sofre nessa vida, a gente coloca alguém no mundo e o bebê, e a gente ainda não sabe o quanto vai sofrer mas a minha impressão é a seguinte, já tá sofrendo muito, não é só o quanto vai sofrer a nossa estreia na vida, pra boa parte de nós, se não pra maioria, é uma estreia muito sofrida a gente já é, nascer, nascer não é uma brincadeira, nascer não é divertido, não é uma diversão assim, aí o livro nascer sorrindo e muitos diriam, não, nascer tem que ser então um pouquinho menos sofrido, a minha impressão não é exatamente o até o nascer, em muitos casos você tem o nascimento com mais tranquilidade mas a minha impressão é de que não é a regra, alguém depois que nasceu se manter o bebê, aquele bebê anjo, bebê anjo não é a regra e assim, ah, então não é a regra, o que é, o que é de errado com o mundo o que a gente tá fazendo de errado nossa, o parto da minha filha foi um parto natural, foi na água então assim, nós preparamos da melhor forma possível que a gente pôde e tá fazendo o melhor que a gente pode a gente corre atrás, devora, vai no banco de leite, se informa, luta e assim, eu tenho inclusive capacidade de poder pesquisar, capacidade de ir atrás tem recurso pra fazer tudo isso, e não é brincadeira e muita gente na mesma situação, com todos os recursos possíveis, sofre pra caramba então assim, a minha impressão é de que a chegada nessa vida nascer não é uma diversão estão tentando, estão lutando pra transformar isso em algo muito mais pacífico eu sei, com essa questão toda do movimento do parto natural mas de um modo geral não é uma diversão e mesmo quando nascer é muito pacífico isso não garante que nos três primeiros meses você não vai ter no caso, uma criança, um bebê que tá chorando muito que tá aparentando muito sofrimento com reações que aparentam muito sofrimento todos dizem, ah, mas é a única forma de comunicação do bebê é o choro e tem poucos comportamentos logo vai chorar mesmo sim, né? mas aí eu lembro muito das descrições, né, boiê, gente do bebê com os bracinhos e tentando se afastar daquilo que está colocando um sofrimento imenso ali aparentemente pra ele isso me marcou ele fala, nossa, você tá sofrendo sofre muito sim porque é o que aparenta você vê sentido de agonia, de desespero no movimento dos braços nas expressões então assim, o sofrimento nessa fase é a minha impressão de que é de fato imenso, intenso bom, é isso, meus queridos, só queria falar isso mesmo pra chamar atenção um pouco disso de quanto que isso vem me chamando atenção obrigado e até a próxima obrigado e até a próxima